Ele sai, se desloca, resolve aquele problema e volta para lá. Entendi. A minha questão, a dúvida, na verdade, que eu acho que seria importante o senhor falar sobre ela, é o procedimento para a emissão desses certificados sanitários internacionais. Porque, lendo ou ouvindo, tendo contato com o que foi produzido no inquérito, fica-se com a sensação de que não havia uma efetiva conferência ou acompanhamento por parte de alguns fiscais. Ou seja, a sensação que se fica é que, no caso da Seara, mas também se replica em outros casos, basicamente eram enviados para o fiscal, o fiscal olhava, se supõe que olhasse alguns documentos que iam inscritos. Era todo embasado. Essa é a pergunta que eu faço também, se ia ser certificado e instruído com documentos. Todos instruídos. E ele assinava. Mas a pergunta que eu faço para o senhor é assim, o senhor está há bastante tempo no ramo, não seria o correto, adequado, que o fiscal fosse, acompanhasse o processo ou parte dele, ou partes significativas? Isso aí seria o ideal. Mas eu volto novamente. Eu moro na Lapa há 50 e quase 60 anos. Fui para lá bem pequenininho. E estou trabalhando, eu trabalho do dia primeiro que eu trabalhei até, vamos somar tudo, eu tenho dentro desta empresa, com 5, 6 anos que fiquei fora e me quebrei, eu tenho 42 anos de empresa. Minha vida inteira, eu só trabalhei lá. Eu posso lhe dizer assim, na carne, é full time. Estranho-se dizer que ele trabalha dois turnos, tem só um veterinário? É o mesmo que está acontecendo hoje. Tem um veterinário e eu trabalho dois turnos, daí tem o terceiro turno que é limpeza. Três horas da manhã bate o telefone na cama, porque aparece um problema, não é um problema normal, é uma coisa atípica. O cara que está lá, meu, para historiar, meu, que eu digo é cifre, quando eu falo meu, eu digo cifre. Ele chega lá e não sabe o que fazer, ele passa o meu telefone e diz, doutor, aconteceu isso, isso, o que eu faço? Então, é full time, não adianta dizer que eu tenho que trabalhar oito horas, que oito horas eu não vou mais. Assim não funciona. As empresas, eu tive acesso a esse anexo 24, é exatamente aquilo que o cara fala, não tem como ter um veterinário. Se tiver três turnos, tem que ter três. Para que você diga, como as equipes do serviço de inspeção são treinadas, eu tenho nesse frigorífico que eu estava, nós tínhamos 100 funcionários, me parece, treinados, nós fazíamos palestras mensalmente, bimensal, todas as novidades que apareciam no sistema, agora não é mais assim, vai ser assim, você entrava, verificava. Então, não consegue realmente com um veterinário, por mais que tenha que ser permanente, para que as coisas funcionem e não tem gente para isso, por isso se faz e acaba caindo sempre nos que estão predispostos a fazer. Essas foram as maiores coisas. E o que que produz lá nessa unidade da Lapa? A da Lapa mata hoje de 180, matava, né? Eu já sei que não estão matando mais, estão matando 120 mil depois da Lapa. Matávamos 185 a 200 mil frangos por dia. Isso significa 12 mil aves por hora, 200 frangos passando por minuto na sua frente. Na hora que você pendura ele é essa velocidade, para uma linha só. Então, tem 15 pessoas tirando frango da caixa e vai, daí passa nas depenadeiras, passa nas escaldadeiras, vai para as depenadeiras. E aí vai para a parte de visceração que nós chamamos de área limpa. Então, até ali a área suja, nós temos, antes de passar para a limpa, uma fiscalização que nós chamamos de pré, uma pré-fiscalização. É quando depena o frango, ele não está manchado, ele está com frango normal. Ou ele não está caquético, daí você tira o caquete e já joga fora. Já isso vai embora, não vai nem para a inspeção. E nós vamos para a evisceração, a evisceração reparta em dois. Então, de uma linha, uma linha a 200, 12 mil aves por hora, parte para duas linhas a 6 mil aves por hora. E aí tem todo o maquinário que viscera, que tira a pena, depois, a pena já saiu, tira as vísceras, põe em uma bandejinha, o frango vai, correspondente, vai pendurado, a carcaça em cima e a bandeja levando, as miúdos. E nós temos em cada lado, sete fiscais. Fazendo troca, tem sempre um repondo para poder banheiro, para poder sair. E o senhor fala, esse é do 102, né? 102 treinado. Não são veterinários. Eles ficam olhando, é isso? A ave por ave, por incrível que pareça. Mas olhando. Não, verificando a ave. Por exemplo, tem um, nós chamamos A, B e C. Então, o que é que o A vê? Ele pega a carcaça, vira e olha dentro, para ver se ele vê pulmão, para ver se ele vê os sacos aéreos da ave. Então, ele olha e verifica se não tem mancha. E daí vai para o B. Aí o B, verifica por fora, o C, verifica a fígado, aí tem o D que verifica a moela, para ver se está tudo dentro de um padrão. Se tiver mancha, se tiver cor diferenciada, tira da lípida e dura atrás. É um outro gancho, para alguém melhor de treinamento, para identificar o que é se ele pode fazer um aproveitamento parcial. Ou essa carcaça já tem que jogar fora. Joga fora. Muitas vezes aproveita, porque a carcaça tem uma infecção interna, vamos dizer, por dentro dela. Mas a carcaça em si não foi afetada. Então, o que é que eles fazem? Eles cortam as coxas, o peito e a asa e aproveitam e jogam fora essa parte que estava contaminada. Isso nós chamamos de fazer a parcial da ave, né? Faz um aproveitamento parcial. E aí ela vai, resfria, limpa, daí se separa todos os miúdos, cada miúdo vai para um determinado resfriador. Vai o frango, resfria também. E essa unidade produz só para exportação ou para o mercado interno? Na minha época, na época do 13, no 17 do 3, nós produzíamos em média 65% a 70% para exportação. No tempo que eu estive lá. Durante todo esse tempo, eu nunca tive uma devolução da container. Nós somos chatos, mas o fiscal é chato, eu tenho esse perfil. Por exemplo, na Lapa, eu vou dizer que eu sou querido lá. Não sou, eu fui diretor da maior empresa que eu tenho lá. Fico até olhando, porque eles vão ter pedido coisas que vocês dizem, não posso? Daí você me diria fiscal, também, sabe? Eu queria arrumar uma boca, não existe boca, que tem para trabalhar. Então, você não é bem visto, não é? Entendi. Você acha que você é o boçalão? Eu tenho esse perfil. E esses certificados, quando vão para o Menon, para o Heraldo, para a Maria assinar, eles vão instruídos com o quê? Cada setor do frigorífico tem um indivíduo que monitora lote por lote. Então, em um abate de 200 mil aves, vem aí sete, oito lotes, vamos dizer assim. Se divide isso. E lote por lote são, no final, você acaba monitorando lote por lote. Porque nós temos, por exemplo, um problema sério no Brasil, que faz tempo que vem já acontecendo. Nós temos, estamos, inclusive, na Europa, agora, o problema é salmonella. Salmonella é o problema que está derrubando um pouco a exportação brasileira. Porque tem frigoríficos que, como é que faz? Salmonella é uma coisa que você pega a nível de granja. É uma contaminação da granja. Muitas vezes já vem do ovo isso. Mas vai no pintinho, e ela acaba contaminando. Isso gera um lote desuniforme. Tem alguns problemas que são normais. A salmonella é o lóron, o senhor falou. Não, nós falamos em SPP, que é qualquer salmonella. Depois, a tipificação dessa salmonella, o lóron, o tipimuro, depois você faz para fazer a tipificação. Mas isso, normalmente, é feito pela agropecuária, porque ela tem interesse para poder medicar isso. Quando chega um lote com salmonella, se ele era o primeiro a ser matado, se ele vier positivo, nem se programa. Ele já programa um por último, para que não haja uma contaminação cruzada no processo de abate. Dentro do CIFIC 130, que não é o que acontece nos outros, eu concluo isso, que não é o que acontece, porque se acontecesse, não teria. Estão devolvendo vários de outras empresas. O problema de salmonella na exportação chega lá e dá salmonella positivo. Os caras devolvem. Por quê? Porque eles não permitem. Isso está dentro do embasamento. É uma exigência. O que nós fazíamos lá? O que eu exigia que fizesse? O lote com salmonella é para o mercado interno. Por que o mercado interno permite isso? Por que eu a liberava? Porque nunca existe... A salmonella tem uma sensibilidade incrível de choque térmico. E nós tivemos, após a... Quando foi comprado pela Marfrig, foi feito um túnel, realmente, que um dos problemas que nós tínhamos lá era frio. Foi feito um túnel com um túnel para 35 mil... 35 graus negativo, uma ventilação para congelamento rápido. E a salmonella não aguenta esse choque térmico. Ele vem... Quando ele entra para todos os lotes que tinham, salmonella, porque eu fazia de propósito, entrava no túnel, eu retirava as aves, as amostras. Nunca nós tivemos uma amostra positiva, que era positiva aqui, negativa. Positiva lá no fim. Exatamente. Deixa eu fazer uma pergunta até por curiosidade. Por que não pode para o mercado externo e poderia para o interno? Qual a diferença entre o padrão? Isso é da legislação. O mercado interno exige que ele não quer. Como? Desculpa. A exigência para ele ter que comprar é livre de salmonella. O externo. Alguns. O interno é externo. Europa, por exemplo. No mercado interno. Por quê? Porque frango não se come cru, né? E como a salmonella gera realmente problemas, com qualquer aquecimento, ela se destrói e não faz mal. Então, acho que é por isso. Acho eu que é por isso. Mas esse túnel eliminava salmonella? Elimina tudo. Ela tem uma sensibilidade tanto ao calor como ao frio. Um túnel desse, você passou ela. E outro detalhe, eu não deixava passar, entrar no mercado interno como resfriado. Só congelado. Só congelado. Para levar ao choque. Aí só pode vender como congelado. Não, só estou tentando entender. Só como no congelado. Aí, essa que deu positivo para a salmonella passou. Vai para congelado. Vai para congelado. Porque a temperatura fica muito baixa, aí só pode vender como congelado. Só como congelado. Embora, sim, não se possa imaginar, suponho, que alguém poderia deixar de se congelar e vender como resfriado, em tese. Ou não? Não porque na embalagem de frango congelado. A embalagem dele, do resfriado e do congelado, são específicas. Eu queria falar com o senhor, indagar o senhor a respeito de um relatório. O senhor deve ter dito 01 do CIF 530, que foi uma auditoria, depois dessa operação, que identificou... Eu não cheguei a ver o relatório, mas eu ouvi comentário. Que identificou uma série de deficiências, vamos dizer assim, na unidade. Eu não cheguei a ver o relatório. Eu tenho relatório, senhor. Mas coisas assim, não falou dos produtos em si, mas falou assim, deficiências estruturais. Por exemplo, deficiência na higiene geral dos sanitários, vestiários do pessoal da fábrica, estruturas sanitárias encardidas, lixeira sem tampa, sem trinco, trinco oxidado, cadeiras rasgadas, materiais de limpeza sem organização, acúmulo em demasia de água no piso da sala de carne mecanicamente separada, condensação disseminada pelo forro, tubulações na sessão de evisceração, sessão de shillers e pre-shillers, presença de neve em excesso nas câmaras de estocagem, deficiência generalizada da fábrica em higiene, sobretudo estrutural, parede, forros, janelas, exaustores, bolor, sala de máquinas de gelo, não possui a mangueira de higienização onde a mesma estava indicada, sala de sangria das aves, material dos sangradores em armários e baús trancados com cadeado, ou se abrirem via acúmulo de sujeira e objetos estranhos, como uma chave de roda oxidada, funcionários... Bom, isso aqui está correto. Enfim, alguma coisa de temperatura e tal. Eu queria indagar para o senhor, e essa é uma pergunta que eu faço, porque o senhor indiscutivelmente conhece muito dessa unidade, o que aconteceu? Qual a natureza dessa descrição? Enfim, se a unidade era meio mal cuidada? Não, isso é uma unidade fabricada há 40 anos. Então, ela tem uma estrutura, vamos dizer assim, tem paredes assim e tem paredes de outro modo. São azulejos, daqueles azulejinhos pequenos que se faziam quando construíram e já tem paredes hoje de outro tipo de azulejo. Então, isso... Essa menina que fez foi a Luciana, não foi? Luciana que foi fazer essa... Deixa eu pegar aqui. Pega as duas do fundo lá, eu já lhe digo. Luciana Prado... Isso. Tem outras aqui também, tem a... Caroline, Marcelo, Michele... Luciana Prado foi eu que fiz o treinamento dela, quando o pessoal passaram em 2002, eu fiz treinamento da Luciana, fiz treinamento de uma série de... O senhor fala quando passou no concurso... Eles estavam naquele período probatório, que eles falam, não é? Então, eles fazem treinamento. E eles ficaram... A Luciana acabou sendo a encarregada da... Numa época que nós estávamos juntos, ela acabou sendo a encarregada. E ela nunca mais voltou lá e agora ela é chefe do setor de aves. Ela controla todas as aves. É uma menina competente. A outra lida com o suíno. A Luciana fazia muito tempo, possivelmente que não ia. Isso que diz aí não é nada que possa afetar a qualidade final do produto. Num frigorifo de 40 anos, eu morro e eu não consigo tirar tudo isso que elas acharam ali, assim, sabe? Então, não é... E precisavam achar... E você acha. Se você me jogar em qualquer frigorifo, porque eu acho tudo isso aí. Se eu precisar ir lá e demonstrar... Por quê? Porque aconteceu isso e eu não posso vir aqui dizer que está tudo bem. Antes disso, isso aí foi em abril, não é? Março, abril. É, deve ter sido. Eu tive uma em novembro. 24 de março. Isso, 24 de março. Em novembro, nós tivemos uma supervisão no frigorifo. Aí você vai dizer, mas foi o Menon que fez? Foi o Menon, mas o Menon não está mais lá. Eu até pedi uma vez que foi, Menon, venha você fazer uma... Porque se você assina o certificado, você já vê como é que está isso aí. Nós não tivemos absolutamente nada de problema. Então, eu acho que isso aí é uma coisa assim, eu tenho que ir lá e tenho que achar, porque se eu não achar, como é que vai ficar? Acharam agora... Essa é a minha opinião. Entendi. O senhor, até agora, em março, qual era... O senhor era chefe do CIF? O senhor... É que está controverso para mim isso. Eu era... Parece-me... Eu era assessor do... Me disseram que o senhor era, tipo, gerente da unidade. Não, não, não. Alguém falou algo assim. Eu era... Eu sempre fui... Depois que entrei no Ministério, eu fui diretor já. Diretor de produção industrial dessa unidade. Então, é isso. Eu fui diretor de produção industrial. Quando saí, que daí eu fui para outra... Quando foi vendida a empresa a primeira vez, eu saí e fiquei fora. No CIF, quando não tinha ninguém, eu chefiava. Se tivesse um fiscal ou um veterinário naquela época, eu era auxiliar deles. Mas nessa... Então, o senhor estava chefiando o CIF, vamos dizer assim, se não tivesse... Exatamente. Eu era cedido para o CIF. Eu era ter uma recuperação técnica por 20 anos, eu atendi só o CIF. Não me metia na empresa. Quem é que administrava ali? Porque a empresa mudou de mãos, né? Mudou de mãos. A princípio, era a Sala Argentina, que eu lhe falei. Depois, quando eu saía, porque um outro grupo argentino comprou e permaneceu a mesma marca, o mesmo nome e tudo. em 2008... A da Granja, em 2005, 2006, estava numa situação financeira horrível, estava em concordata... É concordata mesmo? Eu sou do tempo que chamavam de concordata. Agora chamam de... É, mas é. Mas pode ser. Eu sou do tempo da concordata. Concordata. Mas, aí fez concordata lá, ficou pagando e tal. Nesse momento, começou a aparecer os interessados em compra, no momento, lhe eram favoráveis. E aí, ela acabou sendo... Apareceu lá vários interessados e acabou fechando um contrato com a Marfregue, que eles são. Marfregue comprou. Marfregue era um... É o nome do proprietário, Marcos Molina, é frigorífico do Marcos. Ele chama-se Marfregue. 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 Obrigado.